Torcedor botafoguense, muito boa tarde. É o ramo das cores do Brasil de nossa gente. Voltei, voltei aqui nos bastidores da arquibancada. Pensa que acabou? Acabou não, irmão. Voltei com uma notícia de primeira, dada aí pelo nosso amigo Bernardo Gentili. Antes disso, fala aí, Zeca. Solta o nosso hino aí. E show de bola. Queremos aqui parabenizar o trabalho do Bernardo, no UOL, que tem trago aí uma cobertura muito boa do Botafogo. A gente vai estar sempre parabenizando aqui. É o Fred Gomes, fazendo um trabalho também exemplar. É o Tiago Veras. Todos aqueles que fazem aí a cobertura do Botafogo terão o seu devido reconhecimento aqui nos bastidores. Não é verdade? Nós devemos dar honra a quem merece honra e quem quer o melhor para a nossa instituição. Parabéns aos envolvidos aí. Vamos lá, notícia de momento. Dada aí pelo Bernardo no UOL. Coluna de primeira do UOL. Você pode aí estar acessando e prestigiando o nosso amigo Bernardo. Vamos lá. Todos sabem que os irmãos estão chegando no Botafogo. É uma questão de tempo, é uma questão de maturação, é uma questão de conhecimento. Estão no caminho certo, contratando uma empresa de auditoria para ingressar ao clube. Eles estarão comandando o Botafogo? Não. Os irmãos, eles deram início, todos sabem, a uma auditoria. E há um estudo que vai viabilizar uma proposta para a compra, entre aspas, do futebol do Botafogo. Do futebol, não é do clube. Porque o clube pertence a você, torcedor botafoguense. O Botafogo pertence ao seu torcedor. Então ele jamais vai ser vendido para qualquer pessoa. Essa é a realidade. E qual é o intuito dos irmãos com isso? A ideia consiste em separar o lado social do clube do futebol. Isso foi bem claro até o momento. Que seria gerido por uma empresa de sociedade anônima. Os maiores detalhes ainda não foram divulgados. Mas o que se sabe até o momento é que os irmãos irão propor dois projetos. Um mais conservador e outro mais arrojado. É nisso que nós esperamos. O Botafogo vencedor. O Botafogo arrojado. O clube ainda não tem ainda uma data definida. E vai avaliar as duas ideias. Nós queremos deixar bem claro para você, torcedor botafoguense. Para aqueles que não estão acreditando. Entendendo? Achando que é falácia. Não é. É fato. Nós temos mais é que apoiar a chegada dos irmãos ao Botafogo. Porque é a tábua de salvação do Botafogo de futebol e regatas. Os irmãos são pessoas bem sucedidas financeiramente. São pessoas que já se estabeleceram profissionalmente. São vencedores em suas vidas. Então nós temos que buscar pessoas vencedoras para o Botafogo. E essas pessoas com certeza vão contribuir para o futuro da nossa torcida. Nós temos que pensar nisso. Bernardo, um abraço para você. Parabéns pela cobertura. E deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil. Em breve, nós estamos apurando também, com exclusividade, notícias da chegada dos irmãos Moreira Salles no Botafogo de futebol e regatas. Um forte abraço a você, torcedor botafoguense. Valeu. Valeu.